Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá ligado? Chegando na área, mais um tá ligado. E dessa vez, cara, eu espero que eu não fale só pra torcida do Atlético. Óbvio que meu público é 99,9% de atleticanos, né? E que bom que eu consegui trazer tantos torcedores fiéis pra perto do meu canal. Eu agradeço a audiência de todos. Mas se algum colorado pintar por aqui, saiba que você é bem-vindo, porque esse vídeo não é pra falar exclusivamente sobre o Atlético, mas também pra falar sobre o Inter. Quando eu criei o Tá Ligado, eu queria fazer um quadro de temas fortes, de temas que a gente realmente precisa estar ligado. E esse tema que eu vou trazer pro vídeo, eu acho que é um tema extremamente necessário. Como eu falei na thumb e no título do vídeo, né? Necessidade. Necessidade é um termo que em muitos momentos ele é lidado de maneira negativa. Mas quando a gente fala de necessidade, a gente fala de algo que precisa ser feito urgentemente. E a gente precisa discutir o futebol brasileiro urgentemente. A gente precisa discutir o futebol de uma arbitragem précima que piora o jogo. A gente precisa discutir um futebol que a gente não sabe direito quem é o presidente da CBF. E eu falo por mim, jornalista, eu tenho certeza que você, torcedor, também não tem certeza. Sabe? Eu falo de um futebol brasileiro que não tem uma liga regulamentada pra administrar um campeonato. Eu falo de um futebol brasileiro com um dos calendários mais criminosos do mundo. É difícil fazer futebol no Brasil. É difícil a cultura do futebol no Brasil. A cultura do futebol brasileiro deixa muitos bons profissionais pra trás, tá ligado? Bons treinadores. A cultura do futebol brasileiro não tem calma. Muito pelo contrário, tem pressa. A cultura do futebol brasileiro não sabe lidar nem com a vitória e muito menos com a derrota, tá ligado? É difícil fazer futebol no Brasil. Se eu tiver que repetir essa frase mil vezes, eu vou repetir. E eu vejo o Atlético e o Inter, obviamente, em momentos diferentes, com processos diferentes, com intenções diferentes, mas dois clubes que tentam caminhar de mão contrária, assim, ao que se faz hoje no futebol brasileiro. Sabe? Eu vejo um Atlético com iniciativas inovadoras, com iniciativas que desafiam. Quando se fala da votação do clube empresa que aconteceu ontem no Atlético, é mais uma vez o Atlético desafiando algo que era muito difícil de se imaginar que algum dia ia mudar. Pra muitos cartolas corruptos, pra muitos cartolas desonestos, pra muitos cartolas que não sabem nem qual é a escalação do time, seria muito mais fácil a gente manter da maneira que tava o futebol de maneira quase amadora no Brasil. Sabe? E o Atlético é esse clube da resistência. O Atlético é esse clube que luta há muito tempo. Muita gente vê o Petralha como um tirano. Tem ações que nem o torcedor do Atlético aprova. Eu não discordo disso, não. Mas é um clube que pensa fazer um futebol melhor. Quando o Autuori vem pra imprensa reclamar do calendário, a gente precisa comprar o discurso dele. Quando o Atlético pensa em revelar os seus próprios treinadores, é porque acredita que o curso que a CBF dá, é um curso de poucas semanas, diferente do registro do ensino na Argentina, na Europa, é um curso quase básico, ele não é o suficiente. Sabe? Isso não é porque o Atlético não quer investir. Isso é porque o Atlético não confia no todo. Sabe? No sistema. Aquela velha história que o Tropa de Elite traz pra gente. O sistema é complicado demais. O sistema é difícil. E quando se pensa em mudar o sistema, logo é abafado. Não estão conseguindo abafar o Atlético, muito pelo contrário. A gente vê nas últimas temporadas um dos clubes bem mais sucedidos economicamente, com alguns superávites históricos. A gente fala de um clube do eixo que tem mais de 100, 100 e poucos milhões de superávites. Sabe? Esportivamente também. A gente vê um Atlético conquistando títulos, chegando em finais, numa zona de protagonismo que não se imaginava que o Atlético, em algum momento, estivesse. Sabe? Então, é um projeto que eu considero mais adiantado que o próprio Inter, que é um clube que eu tento acompanhar de longe, muito por enxergar boas intenções no Colorado. Boas intenções nessa atual administração. Que é uma atual administração que errou. Não vou falar que é uma atual administração perfeita, pelo pouco que eu acompanho. Óbvio que errou. Óbvio que não é a temporada dos sonhos do torcedor do Inter. Mas é uma temporada que pode abrir caminho para consertar muita coisa que foi maltratada ao longo do tempo. E o Inter se viu parando de brigar por títulos. O Inter se viu disputando rebaixamento. O Inter se viu na Série B. Então, quando o clube sofre, e sofre por causa do sistema, o torcedor sente. Sabe? O torcedor sofre. O torcedor apanha junto. E nessa temporada, eu vi um Inter que traz um Gustavo Grossi, um dos principais dirigentes quando o assunto é revelar os jogadores. Traz um Miguel Angel Ramírez, que era um dos grandes pensadores de futebol na América do Sul. E isso pra mim é uma ótima intenção, sabe? Isso pra mim é tentar fazer diferente, tentar fazer melhor. Trabalho do Miguel Angel, assim como o trabalho do Antônio Oliveira, não deram certo? Não deram certo. Mas muito pelo sistema. Muito porque os jogadores não aceitaram um trato mais profissional. E acho que faltou também um pouco de tato desses dois treinadores com o próprio vestiário. Mas quando você tem boas intenções na sua administração, vai embora o Miguel Angel Ramírez, chega um Diego Aguirre, que era um técnico que tava sendo cotado pra seleção uruguaia. O contexto todo do Atlético consegue suprir a saída do Antônio Oliveira. Porque são clubes com boa intenção. São clubes que tentam fazer diferente. Repito, em estágios diferentes, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, com ferramentas diferentes, com receitas diferentes, o Inter tem muito mais dinheiro que o Atlético. Eu acho que isso dá pra ver na equipe. E eu acho que as duas montagens de elenco também falam muito sobre a maneira que esses clubes enxergam o jogo. Eu vejo o Inter com muitos jogadores jovens que podem dar um futuro brilhante ao clube, assim como eu vejo o Atlético com uma metodologia de montagem de grupo brilhante, que pode dar muito sucesso no futuro do clube, fazer o clube continuar brigando por títulos. Isso a gente vai ver dentro de campo. Por exemplo, uma pena o Yuri Alberto não tá. O Yuri Alberto é um jogador que, porra, acho que representa muito bem a maneira que o Inter começa a enxergar o jogo. Vale a pena pagar 10 milhões de luva, vale a pena pagar um alto salário por um cara que vai te dar um retorno esportivo e técnico. Vale a pena tirar o Yuri Alberto do Santos, vale a pena tirar o Maurício do Inter. Vale a pena chegar lá na Colômbia e pegar o Cuesta. Eu não tô falando do Virtu Cuesta, Juan Manuel Cuesta, sabe? Da mesma maneira que o Atlético foi na Ponte Preta e trouxe o Fábio. Da mesma maneira que o Atlético foi no futebol colombiano, trouxe o Nico, foi no futebol chileno, trouxe o Fasson, sabe? Foi no futebol uruguaio, trouxe o Terence, tem o Nicão, tem o Thiago Heleno, tem o Santos, é o Inter de Edenilson, é o Inter de Patrick, é o Inter de Dourado. Os times têm suas referências, mas os times têm algo que o futebol brasileiro não pode perder, que é esse frescor de o talento de um jovem, sabe? Que é essa maneira de se manter sustentável sem depender de Rede Globo, sem depender de mecenas para ser competitivo, sabe? Eu acho que o desafio de Inter e Atlético na próxima temporada é novamente buscar um modelo de jogo compatível com os desejos do clube, sabe? Isso não é fácil. Óbvio, os clubes poderiam ser mais criativos, apesar de achar que os dois tentaram com Miguel Ângel e com Antônio. O Voivoda é um caso claro de criatividade com retorno no futebol brasileiro. Entendendo a boa intenção dos dois clubes, talvez eu acredite que outros Voivoda podem aparecer no futebol brasileiro. Quem sabe um Medina do Tajeres, quem sabe outro treinador português, sabe? Quem sabe até mesmo treinadores brasileiros, mas com mais estrutura, com mais respaldo. Essa palavra é muito importante. No futebol brasileiro se falta respaldo, eu acho que nesses clubes, pelo menos nessa temporada, se teve respaldo, sabe? Então, o confronto não é um confronto que vale título, muito pelo contrário. É um confronto de meio de tabela, é um confronto que vale muito mais para o Inter do que para o Atlético. O Atlético está nas suas finais, o Inter não obteve sucesso, sabe? Mas é aquela velha história. Quais clubes podem olhar para frente e ver um futuro com alguma esperança? Não são muitos. Eu tenho certeza que o Atlético e o Inter estão nesses clubes, por causa das boas intenções. Mas você precisa ser convicto. As diretorias precisam ter pulso firme. Em relação à diretoria do Atlético, eu não duvido, porque é um trabalho muito longo. Mas, presidente Alessandro Barcelos, a gente confia em você para manter o futebol do Sul forte. A gente vê um Grêmio prestes a cair, mas a gente precisa ver um futebol do Sul representando. O Sul também tem uma bandeira a ser estendida, independente do Estado, sabe? E no final das contas, por exemplo, a gente pode ter um confronto Nicão e Tyson. A gente pode ter um confronto Léo Cittadini e Denilson. São grandes jogadores, que marcaram história também. São grandes jogadores, que escreveram o nome ali em Atlético Paranaense e Internacional. É aquela velha história, né? Que essa roda gire. Que hoje a gente está falando de Tyson, amanhã a gente vai estar falando de Maurício. Hoje a gente está falando de Nicão, amanhã a gente vai estar falando de Jada. Futebol brasileiro precisa desse frescor. Futebol brasileiro precisa dessas boas intenções. Futebol brasileiro não pode se autoboicotar. Lutar contra o sistema é necessário. Obrigado, Atlético, por ser percursor nessa briga e seja bem-vindo, Inter. Vamos lutar juntos, porque assim a gente pode fazer um futebol brasileiro melhor. Eu tenho certeza que a torcida do Inter super concorda com esse vídeo e eu tenho certeza absoluta que a torcida do Atlético também.